Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Apareceu a sumida, né? Gente, confesso pra vocês que eu estou super focada no marketing, então eu estou estudando muito, trabalhando muito com isso. Por isso eu dei uma sumidinha aqui do canal, mas eu não quero deixar o canal de lado. É que eu realmente estou focada no marketing digital agora. Lá pelo Instagram vocês conseguem acompanhar um pouco isso, né? Dessa loucura que está sendo. Estou trabalhando bastante, divulgando bastante, ganhando bem, graças a Deus. Vocês querem também que eu grave um vídeo referente ao marketing digital, né? Eu vou gravar pra vocês explicando melhor, mas por enquanto está tudo muito corrido, tá? E hoje, meus amores, nós iremos lá no shopping. Eu quero ver se eu compro um ar-condicionado. Eu já saquei o meu primeiro dinheiro referente ao marketing digital, então vou usar pra comprar algumas coisinhas que estão faltando aqui pra casa. Vou comprar alguns presentes pro maridão também, ele tá precisando de um tênis. Vocês vão acompanhando aí. Bezinho tá aqui, tá só de fralda passeando, porque o calor tá tenso aqui em casa. Até por isso nós vamos comprar o ar pra colocar na sala. E ele vai ficar aqui com a minha mãe. A minha mãe tá aqui em casa hoje, então ele vai ficar com ela. E eu vou lá com o David rapidinho. Vocês estão me perguntando e me pedindo o link, né? Sempre vocês perguntam sobre as cápsulas que eu estou tomando para o cabelo. Eu estou fazendo um tratamento, eu comprei, eu paguei R$149,99. Estava e está na promoção. Então eu vou deixar pra vocês o link. Vocês compram três potinhos de cápsula, tratamento aí pra três meses. E vocês ganham um mês grátis. Be stranger, suck and start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make your mind. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. Estamos aqui na van Estou olhando algumas coisinhas Vendo se tem alguma coisa pra comprar pro B Mas por enquanto Não encontrei nada que eu esteja precisando Estou aqui olhando as coisinhas Tem de tudo aqui na van Gente, essa loja é maravilhosa Tem de tudo, tudo, tudo O ar condicionado nós queremos Um de 18 mil BTUs Para as duas salas E aqui tem até 12 mil BTUs Então o ar não tem aqui Peguei uma toalha de banho Para o Bernardo O mozão está aqui escolhendo um cinto Né amor? A gente começou a treinar E a turma está começando a cair agora É verdade Estamos treinando E o mozão emagreceu Então está precisando de cinto Olha lá Ficou bom? Furinho a mais? Ah, é normal Às vezes eu fazia isso nos meus Mas ficou bom, né? Ele é fininho Ah, dá para encurtar aí Verdade Esse está 17,99 Baratinho Olhem só que amorzinho As coisas aqui Tem cesto para colocar roupas Cestinho de lixo também Estou querendo trocar Eu acho que eu vou levar para o B O cesto de roupa certeza, gente Porque eu estou sem lá Tem o azulzinho E tem o cinza também Eu acho que o cinza Não tem cestinho grande Mas olhem só que lindo também Que está essa cor Rosinha também Tem essas três opções aqui Vou levar a lixeirinha para o B Eu quero trocar a dele, né? Eu vou levar a azul mesmo O David está colocando a tampa ali No cesto de roupas E eu vou pegar tudo azul Porque não tem no cinza Então vai ser o azul mesmo Porque eu estou precisando muito Principalmente do cesto Para colocar as roupinhas do B Olhem só que amor Essa é jardineira para o B Vou mostrar melhor para vocês em casa Mas ela é o tamanho 2 Olhem só um lookzinho aqui montado Ai, gente Que amor Essa jardineira Ela está R$69,99 Olha só que linda Amei Vou pegar uma para ele No tamanho 2, né? Porque ele ainda usa GG Tamanho 1 Essa daqui vai ficar grandinha por enquanto Mas eu amei demais Aqui tem muita roupinha bonita Agora estou olhando aqui Alguns pratos para comprar Porque eu estou para fazer mesa posta Eu tenho tudo Falta somente prato branco Que eu acho muito mais bonito Eu acho que combina mais com as cores Da mesa posta, né? Que é mais estampadinho Mais colorido Estamos aqui na telha norte Estou dando uma olhada nas coisas O David já comprou Dois tênis para ele Eu comprei um para mim também Vou mostrar para vocês Quando eu chegar em casa Estamos comprando dois ar-condicionados Aqui também na telha norte E quando eu chegar Eu mostro tudo para vocês, tá? Por enquanto estou dando uma olhadinha aqui Na parte de decoração Essas coisinhas que eu amo Gente, confesso que eu amo Estou pegando algumas coisinhas para casa Os ar-condicionados estão separados já E eu peguei algumas coisinhas para a área gourmet Depois eu mostro tudo certinho para vocês Peguei suporte para a televisão também Que ficará lá fora Olhem só que lindo também Esses estão super em alta De bambu assim Que coisa linda para cozinha Tem travessa Tem cesto organizador também Que lindo Está super em alta assim, né? Muito bonito Meus amores Já chegamos em casa Daqui a pouquinho Vou mostrar para vocês As compras que nós fizemos lá no shopping E como vocês sabem Mamis está aqui em casa Então pedimos uma porção Lá na pizzaria E petiscaria nobre Eu estou apaixonada, gente Por essa pizzaria Tem diversas opções no cardápio E eu estou encantada A última vez eu pedi uma porção De carne seca com fritas E eu tive que pedir novamente Porque é muito gostosa Inclusive até para minha mãe experimentar também Pedi um refrigerante Um guaraná de um litro e meio Tá? E olhem só Essa porção Que delícia As fritas São super sequinhas O que ganha muitos pontos comigo Porque eu amo batata frita Carne seca Super caprichada Tem cebola Pimentão Bom demais Quem for de Praia Grande Vão lá pedir Tem um restaurante também Tá? Então assim É maravilhoso Um ambiente super aconchegante Tem música ao vivo De sexta e sábado A partir das nove horas da noite Vale super a pena Porção completinha Vamos comer agora E já já eu mostro pra vocês As comprinhas Que eu fiz lá no shopping Olhem só O tanto de coisa Que nós compramos Até por isso O Bernardo não foi com a gente Porque nós precisávamos De espaço No carro Por conta do ar-condicionado Então o carro A gente ficou lotado Né? Nós temos um cruze O porta-mala dele É muito bom Mas mesmo assim Lotou o carro E eu queria posicionar O tripé Pra gravar E mostrar pra vocês Porém Bezinho Quebrou o meu tripé Tá até ali Ele vem nesse quarto Fica mexendo nas coisas E aí ele quebrou O meu tripé Eu vou até comprar um Pra chegar o mais rápido possível Porque eu não posso Ficar sem também Mas enfim Ele acabou quebrando Desmontou tudo E aí eu vou mostrar Assim pra vocês Tá? Bom meus amores Gastei bastante dinheiro Hoje Foi tudo do marketing digital Nossa Como eu estou feliz De ter entrado Nesse mercado Porque olha As coisas são tão caras Né? E querendo ou não Marketing digital Você trabalha de casa No seu conforto Do seu lar Então Tá sendo muito Muito bom Não é tão cansativo E tá sendo Maravilhoso Uma experiência Maravilhosa pra mim Depois eu vou gravar Um vídeo pra vocês Falando mais Sobre o marketing digital Mas tudo isso Eu comprei com o dinheiro Do marketing Primeiro saque que eu fiz Fui pagando tudo No dinheiro Consegui desconto No ar-condicionado Então assim Valeu super a pena Vou começar Mostrando pra vocês Os tênis Que o David comprou Lá nessa loja Normalmente ele sempre compra por lá A loja fica lá no shopping mesmo E ele comprou esse tênis Que é lançamento da Oakley É muito lindo Gente Ficou lindo demais nele Esse daqui Ele foi 650 Mas é o tênis Muito, muito lindo Dei de presente pro mozão Ficou maravilhoso nele E aí ele comprou esse também Da Puma Esse também é muito lindo Mais simplesinho né Mas esse daqui Foi 350 Lindo demais E pra mim gente Como eu estava namorando Esse tênis Nossa Eu estava namorando Muito, muito tempo Acho muito estiloso E eu calço 35 Então fica super compacto Fica muito bonitinho no pé Até o rapaz Que estava dando os sapatos Os tênis pra gente Ele falou né Que fica bonito Porque meu pé é pequeno também Então Esse daqui é tamanho 35 Foi 350 E eu ia pegar um rosa também É parecido com esse né Muda alguns detalhes Na parte de baixo E na mesma loja Dos tênis Eu comprei pra mim Esse daqui da Adidas Eu acho muito estiloso Estou tentando lembrar o nome Pra falar pra vocês Mas eu esqueci gente Sumiu da minha mente o nome Eu acho tão lindo Tão estiloso Esse daqui ele foi 90 reais Tá Da Adidas Comprei meia também pra mim Peguei três pares Porque eu estava precisando também Tá E a cor do tênis Que eu comentei com vocês Ele é mais ou menos Nesse estilo E é da mesma cor rosa Assim ó Eu devia ter pego Porque nossa Ia ficar tão estiloso os dois né Mas eu acho que eu vou voltar lá amanhã Pra comprar o tênis Porque eu amei demais também Lá na telha norte Além dos ar-condicionados Eu comprei algumas coisinhas aleatórias também Pra nossa área gourmet Que logo logo estará pronta Inclusive o próximo vídeo Será o diário de obra pra vocês Eu acredito que será o último diário de obra Aqui do canal por enquanto E aí eu vou gravar pra vocês Vai sair no próximo vídeo Então eu já comecei a comprar Algumas coisinhas relacionadas né A parte de fora Porque nós teremos a cozinha da área externa Então precisa comprar algumas coisas né Peguei essas balinhas aleatórias Aqui no caixa Tá E eu comprei esse kitzinho Eu já tive exatamente igual Da mesma cor Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe E eu amo essa marca também Então eu comprei esse daqui ó Pra colocar a esponjinha E o detergente também Esse ficará na área de fora Tá Na cozinha da área externa E o cestinho de lixo também Comprei pra lá Tá bom Eu tenho já aqui da parte de dentro Não pretendo trocar É exatamente igual a esse Só que é na cor preta Aqui ó Tem porta, papel, toalha também Esse daqui eu vou deixar na área de fora Cem reais Gente Um negocinho desse Cem reais Eu fico chocada com o valor Dessas coisas Mas enfim Comprei por lá mesmo Já estava aproveitando Pegando as coisas Talvez pela internet É muito mais em conta Mas eu já estava lá mesmo Então acabei aproveitando Comprei também Um suporte Inclinável Esse daqui é pra colocar a televisão Lá na área de fora Nós teremos televisão lá Então Eu comprei esse inclinável Que eu acho muito melhor Já é próprio mesmo Pra área externa Então vai ficar maravilhoso Lá nós iremos colocar de frente Pra mesa Pra bancada da cozinha E nós iremos deixar a televisão Inclinadinha Assim Comprei esse tapetinho Aqui Quem lembra Que eu já tive um tapete desse Eu acho que foi no segundo apartamento Que eu e o David morávamos de aluguel E eu comprei esse tapetinho Eu acho ele tão lindo E ele é super neutro Basiquinho Do jeito que a gente gosta E eu não pude deixar de comprar Gente Eu lembrei até do nosso antigo apartamento Que nós morávamos de aluguel Vocês acompanharam aí Teve tour do apartamento Teve tudo aqui no canal E nós tínhamos esse tapetinho Aqui na entrada E aí eu comprei novamente Pra colocar Na entrada da nossa casa De frente pra porta de vidro Aqui no cantinho Estão os tapetes Que eu comprei Para os banheiros Comprei tudo neutro Tudo igual Vocês sabem Que são todos os banheiros Amadeirados Né? O piso E aí eu comprei Nesse tom de bege Aqui Estava R$25,90 Cada tapetinho desse E aí eu peguei Três iguais Tá? Porque eu acho Que o banheiro de fora Eu não vou colocar tapete Né? Vocês sabem Que nós temos Quatro banheiros aqui Três na parte de dentro E um na área externa Né? Então eu não comprei tapete Não comprei nada Para o banheiro da área externa Não sei como será lá Mas por enquanto Comprei três tapetinhos Para o banheiro Aqui de dentro Né? E lá na telha norte Já estava esquecendo De mostrar Comprei esse escorredor Ele é exatamente igual A que nós compramos Aqui pra cozinha Eu havia comprado Na pressolândia Um de Como se fosse inox Né? Cromado E dessa vez Eu peguei um preto Esse preto Eu vou colocar Aqui na cozinha De dentro Porque é tudo preto Como eu falei pra vocês Cestinho Tudo Tudo pretinho Né? E na parte de fora Vai ser o cinza Então eu acho Que ele vai combinar Mais com o cromado Eu peguei praticamente Igual Mesma coisa Só muda a corzinha Dele E ele é muito compacto Gente Eu gostei bastante Ele é pequenininho E fica perfeito Cabe tudo Até porque não temos Tantas coisas Né? Só eu e o David Então dá super pra gente Lá na Havan Eu comprei Esses dois cestos Um cesto Para colocar as roupas Do B Que é esse maiorzão Aqui Ele foi R$79,99 E comprei Esse menorzinho Aqui Ele foi R$49,99 Para colocar o lixo Né? E olhem só Que lindinho Lá tinha algumas opções De cinza Como vocês viram Mas não tinha Cesto grande Ia combinar Super no quartinho Do B Que é tudo cinzinha Por lá, né? Mas eu estava Precisando muito De um cesto Eu estava sem cesto Para o B Embora eu lave as roupas Bem rápido Ainda mais que a gente Tem a lave seca É muito mais prático Mas eu estava Sentindo falta De um cesto Para ele E eu acabei pegando Esse azul Mesmo Mas é muito Lindinho Lá na Havan Eu também peguei Uma toalha De banho Para o Bernardo É praticamente Igual a que ele tem Aqui Essa daqui Ela é maiorzinha Tem o capuz Ela é maravilhosa Gente Eu gosto bastante Dela Só muda a estampa Que ele tem aqui É azul, né? E aí eu peguei Essa daqui Verdinha Também Eu gosto bastante Dela Comprei uma jardineira Para o B Gente Olhem só que amor Ai eu estou imaginando Ele com essa jardineira As roupinhas na Havan São tão lindas E olhem só Não foi caro Foi R$69,99 Comprei tamanho 2 Quis pegar maior mesmo Para durar aí bastante tempo Ainda mais que é jeans Dura muito A calça jeans dele A calça jeans dele A primeira que ele teve Ele usou muitos meses Gente Durou bastante Comprei tamanho maior E ele usou muito tempo Olhem só que lindinha Muito perfeita Comprei essa calça verde também Um tom de verde militar Essa daqui foi mais carinha Foi R$79,99 Comprei uma necessaire Para mim Colocar as maquiagens A minha bolsinha Está super velha Gente Muito, muito velha E pequena também Então eu comprei uma necessaire Para mim Foi lá na loja Melinda Lá tem cada coisa maravilhosa Tem maquiagem De todos os tipos Tem diversas coisas E aí eu comprei por lá Foi R$26,90 Eu achei muito linda E ela é bem grandona Do jeitinho Que eu estava precisando E por último Os ar-condicionados Gente Esses daqui Eu comprei lá Na Telha Norte Como eu falei Para vocês Compramos De uma marca Diferente Essa é a Grato Tá Eu vi muitas pessoas Falando super bem Dessa marca É uma marca Que está super em alta Normalmente A gente compra Só da Fioco Né Nunca havíamos comprado De outra marca A Fioco É maravilhosa O ar-condicionado É muito bom Porém Nós estávamos pesquisando Algo que fosse Mais acessível Até porque Nós precisamos Colocar ar-condicionado Praticamente Na casa toda Os cômodos São grandes Tem vários quartos Então nós queríamos Distribuir bem Os ar-condicionados Temos um No nosso quarto De casal Esse de 18 mil BTUs Nós iremos colocar Na sala Tá Que são as duas Salas integradas É grande Então nós queríamos Um que fosse Mais forte Ainda Então pegamos 18 mil BTUs E também peguei Um de 9 mil BTUs Esse daqui já é mais em conta Né Por ser inferior Aí a potência Nós pegamos ele Para o quarto De hóspedes Tá Que é esse quarto Que eu estou Então Eu vou fazer Resenha pra vocês Eu sei que vocês Vão me pedir Mas eu preciso Instalar primeiro Testar Pra depois Falar pra vocês O que eu acho Tá bom E por último Já ia me esquecendo Até ia finalizar O vídeo Pra vocês Mas eu lembrei Que eu comprei Alguns pratinhos Lá na van Peguei 4 pratos Branco Tá Esse daqui Simplesinho Mesmo Estava ali no cantinho Esqueci De mostrar De mostrar pra vocês Antes de finalizar Esse vídeo Deixa eu mostrar Pra vocês Esse mimo Maravilhoso Que eu recebi Da Vitória Ela tem uma gráfica Vou deixar pra vocês O contato Aqui na tela E olhem só E olhem só Que perfeição Essas fotos Elas tem o imã Na parte de trás Tá Eu coloquei Até na geladeira Eu só tirei Pra mostrar pra vocês Porque ali Está batendo Muita claridade Muito reflexo Também E olhem só Que perfeito Aqui tem diversas Fases da nossa vida Tem a gestação O ensaio Do dia das mães Acompanhamento Do bezinho Olhem só O ensaio De páscoa Dele também O newborn Ai gente Tem diversas Fases aqui E ela eternizou Esses momentos Em fotos Olhem só Que perfeição Ficou muito lindo Na geladeira Quem me segue Lá no Instagram Já viu antes Por lá Eu postei tudo Certinho pra vocês Lá E ficou perfeito Indico muito Pra vocês A qualidade É excelente Meus amores Esse foi o vídeo Vou estar finalizando Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Deixem um joinha Se você for nova No canal Já se inscreve Aqui também Um beijão Que Deus abençoe Muito vocês E até o próximo vídeo Tchau